Inscreva-se no canal. Vamos lá. Vamos lá. Campeão. Campeão. Campeão, bebê. Ele falou da palavra. Campeão. Que segue na veia. É, o nosso grupo é muito unido, né? Desde o ano passado sempre foi assim quando eu cheguei. E é importante nesse momento de uma final, todo mundo está aqui dando uma energia positiva. Então não podia ser diferente, né? Fui lá para a concentração, agora também o primeiro jogo estava lá no estádio, hoje também aqui. Todo mundo junto, um só nesse mesmo objetivo. E a expectativa é boa. Dá para ver que a rapaziada está bem concentrada. Apesar de uma derrota no primeiro jogo é totalmente irreversível. Um clássico pode acontecer qualquer coisa. Então a gente pode ganhar até por mais de um gol de diferença. mas eu estou muito confiante que a gente vai conseguir esse título. E aí Música Alô Gatinha, eu sempre seria teu fã Gatinha, você é um bom goleiro, pra mim você é o melhor goleiro do Rio de Janeiro, um abraço do Samuca e Geraldino, campeão 1x0 Botafogo Música Pessoal, feliz demais de estar podendo viver isso aqui com vocês, tá? Pô, bonito demais e a alegria de vocês pra disputar essa final, tá? Presta atenção, ninguém caiu de paraquedas aqui, ninguém caiu de paraquedas, todo mundo sabe o que passou desde lá embaixo até chegar aqui, tá? Todo mundo sabe quanto sangue teve que dar pra chegar nesse momento, tá? Nesse momento que pode jogar uma final no Maracanã e ter oportunidade de entrar pra história do clube E aí, são 90 minutos, rapaziada, hoje é dia, porra, é guerra, hoje é aquele dia que tu tem olhado pro cara do lado, porra, eu vou matar e morrer por ele A energia tem que ser essa e a gente sabe qual vai ser o resultado, depois de 90 minutos, são duas equipes em campo Uma vai estar descendo de cabeça abaixo e a gente vai estar dando a volta olímpica pra tá se comemorando VAMOS! 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 V Se inscreva no canal 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 E aí 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 Você é campeão! Você é campeão! Campeão! É campeão! Profetizou de novo! Fenomenal! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Você é muito! É campeão! 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 Fernando, tá aqui ó, vou ter que pagar o churrasco, valeu? É nóis! É muita emoção né, de nós conseguirmos hoje esse campeonato Carioca de 2018 e realmente estou muito emocionado, difícil de falar, de se expressar, mas nós temos que agradecer a torcida do Botafogo, agradecer a todos esses jogadores, a comissão técnica e todos os meus vice-presidentes que colaboraram, que estão presentes e lutando para nós conseguirmos chegar onde nós chegamos hoje, muito obrigado. Campeão, tem que respeitar, campeão 2018, Botafogo! Campeão! 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 Poc Vamos a batalha ali no meio. 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 Vamos a batalha.